Vamos mostrar a casa. Vamos mostrar a casa. a Ana Luisa não toma banho a Luana em volta dela é só água quente Luana, a água está quente em volta de você por que? está fazendo xixi aí ela está muito bem do filho ela está muito bem do Alô O que é o doão? O meu melhor! Eu vou até por piscas! Eu tinha uma menina! João! João! Enganada! 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 Tchau! Tchau! Oi gente! Eu só quero saber uma coisa! E foram vocês! Eu tenho certeza! Cadê a minha câmera? A gente não sabe! Cadê? A gente não sabe! 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 Ah eu vi! Já achei! Já achei! Tia Luna! P��요 Nãe! 幽 Se inscreva. Se inscreva.